Como melhorar minha pronúncia, teacher? Bom, essa é uma das perguntas que eu mais recebo de alunos e pessoas que me seguem em relação ao inglês. Como é que eu faço para melhorar a minha pronúncia? Bom, como é que eu melhorei a minha pronúncia, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês bem simples, que já dá para você colocar em prática agora mesmo. Bom, a primeira dica é um app ou, né, você ter aí um dicionário online que fique fácil para você acessar. Por quê? Porque nós precisamos criar o hábito de ler a transcrição fonética da palavra. A sacada é observar como que está escrito ali e como a pronúncia é feita. Por quê? Porque aquilo é um padrão e quando você começa a entender vai ficar muito mais fácil. Porque vão aparecer outras palavras com aquele mesmo padrão e aí fica muito mais fácil para você saber como pronunciar. De qualquer forma, esses dicionários online ou app, você consegue ter aí um botãozinho para você clicar e ouvir a pronúncia. Muitas das vezes no inglês americano e britânico. Nossa, teacher, mas isso dá um trabalho. Pois é, gente, nada é muito de graça, né? Você precisa investir o seu tempo na sua melhoria, né? Para que você possa ficar melhor, para que você possa ficar bom em algo. Mas já vou dizendo que vale muito a pena. A dica número dois é se você quer melhorar a sua pronúncia, você precisa ouvir. Mas Ellen, o que isso tem a ver? Isso mesmo, quando nós somos crianças, nós ouvimos como os adultos falam e nós copiamos, nós imitamos os sons. Consequentemente, ficamos fluentes. E olha que a gente não tem padrão de som, a gente nem sabe escrever, nem sabe ler. Percebe como é importante ouvir, ouvir com atenção, tá? Não é só ouvir, colocar uma música ali. Eu estou estudando, teacher. Não, se você não tiver prestando atenção, é só de background. Claro que você consegue pegar uma palavra e outra, o seu cérebro começa a assimilar aquele som. Mas assim, o interessante é que você coloque foco e consciência naquilo que você estiver estudando, tá? Então, ouvir com atenção, ler, né? A leitura, outro ponto muito importante, se você quer melhorar a sua pronúncia, você precisa ler, ok? Porque ao longo do tempo, principalmente se você conseguir ler e ouvir ao mesmo tempo. Ao longo do tempo, você vai ter nesses padrões, né? Na sua cabeça. E quando você ver, fica muito mais fácil para você reproduzir. Então, ler e ouvir é fundamental, mas claro que você tem que estar ali focado. E a terceira dica vem muito de encontro com a segunda, né? A terceira dica é repetir, repetir, repetir. Como um papagaio mesmo. Pense em uma criança. Quando você também era criança, né? Ou pense em uma criança aí da sua família. Como eles repetem, né? Tudo que você fala, fala mamãe, fala mamãe, fala papai, fala tchau, fala parabéns. Passarinho, cachorro. Olha como eles repetem, né? Então, este é o segredo, gente. Repetir. Aprender como criança mesmo, sabe? Voltar lá aos nossos primórdios. De ter essa curiosidade, tá? Ah, ok. Dog. Dog. Listen. Listen. Castle. Castle. Melhorar a sua pronúncia, né? Ouvindo e repetindo. Então, o interessante é que você pega uma frase lá e repita. Por exemplo, tá assistindo uma série, pausa ali, repita aquela frase, volta, repita. Uma outra forma também de repetir junto é cantando. Ai, Tite, eu odeio estudar inglês com música. Ok. Só que isso faz muita diferença. Porque quando você tá cantando, além do ritmo, né? Além do ritmo, a sua memória, ela é muito sentimental. Eu sempre falo isso, né? Porque, assim, quando você tá ouvindo uma música, você já percebeu que você, às vezes, a música gruda na sua cabeça e você nem gosta daquela música. Pois é. Música é um negócio que cola, ela gruda. E, às vezes, você precisa desse sentimento, né? Para que você possa reproduzir depois as frases da forma correta, né? E com a melhor pronúncia. Olha que bacana. E a última dica, um pouco, né? Um nível pró aí, é estudar alfabeto fonético. Já vi um monte de gente aí torcendo o nariz. Ai, meu Deus, mas eu nem quero ser professor. Então, assim, se você quiser ter uma pronúncia bacana, legal, que você se orgulha, né? Que você fica feliz aí de ser entendido, você precisa fazer um esforço. E, muitas das vezes, é você entender o som, né? Como é que funciona isso? Mas, assim, essa última dica aqui é mais pró. É claro que, se você não estudar o alfabeto fonético, você vai continuar aprendendo inglês e falando inglês bem, tá? É só uma dica extra que eu estou dando para vocês aqui. Então, olha só, muito fundamental aí você colocar foco, consciência, quando você estiver estudando. E repetir muito, repetir muito, sabe? Tudo que você ouvir, coloca o TED Talk lá, né? E repita as frases, repita as palavras. Vai lá no dicionário online, coloca uma palavra que você sente dificuldade de falar. Repita ela várias vezes. Olha lá a transcrição fonética dela. E aí, você vai começar a ver padrões em outras palavras também. E você vai perceber que vai ficando muito mais fácil. E, assim, gente, quando você ouve muito, meio que você está fazendo aí um backup na sua cabeça, né? De som, palavras, enfim, situações. Então, é muito importante que você ouça também e repita muitão, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que isso tenha te ajudado. Coloca aqui a sua experiência. Coloque mais dicas aqui para outras pessoas, né? Nossa comunidade está cada vez crescendo mais. E a gente se fortalece com a ajuda dos membros, né? Dessa comunidade. Então, se você tiver uma dica melhor ou uma dica que dá certo para você, coloca aqui. Outras pessoas podem se beneficiar, ok? Então, see you later, alligator! Vejo você no próximo vídeo. You take care!